Na sequência, nós vamos treinar o nosso robô Trading e também queimar alguns neurônios. Nesse caso, os nossos neurônios, porque isso aqui que eu vou explicar não é trivial, requer algum nível de abstração, mas eu vou simplificar aqui para você e trazer de maneira bastante didática. Então vamos lá. Acompanhe com muita atenção. Primeiro, eu vou inicializar a tabela Q, que é necessário quando você trabalha com o algoritmo Q-Learning. Veja que eu estou criando, de fato, uma matriz preenchida com zeros, com as dimensões do comprimento do objeto de preços e das ações. As ações serão tomadas. E então eu crio exatamente a tabela, executa e aí está. Vou contar um segredo para você, não conta para ninguém, ok? O algoritmo Q-Learning é uma das principais técnicas hoje em aprendizado por reforço, que é uma das principais estratégias em inteligência artificial. Sabe o que faz o Q-Learning? Cria, de fato, uma tabela e faz uma pesquisa nessa tabela. Isso mesmo. Durante o aprendizado, de fato, nós vamos registrando as ações, os estados, dentro da tabela. É feita uma pesquisa e, no final, tem o resultado. Não conta para ninguém. Deixa o pessoal achar que há uma entidade magnânima, não é? Que vive num mundo encantado, etc. Não, não é nada disso. É só uma tabela, nesse caso aqui, que vai ser preenchida durante o treinamento, com os valores possíveis e, depois, será feita uma pesquisa nessa tabela. Essa aqui é uma estratégia simples de aprendizado por reforço, mas é muito efetiva. Leva, realmente, a um aprendizado. Temos estratégias mais avançadas, como, por exemplo, quando trabalhamos com Deep Learning. Existe, inclusive, o Deep Q-Learning, que é o Q-Learning através do aprendizado com camadas de aprendizado profundo. Mas isso já é uma outra história, que, aliás, eu ensino lá no curso de IA aplicado a Finanças. Então, vamos lá. Treinamento. Vou entrar no loop pelo número de episódios. Então, vou percorrer tudo isso aqui no loop várias e várias vezes. Gostaria muito que você fosse reconhecendo aqui neste código tudo o que você já estudou comigo neste curso. O curso gratuito de introdução à linguagem Python traz para você o conhecimento necessário para você criar um robô trading usando uma avançada técnica de inteligência artificial. Incrível, não? Concordo plenamente com você. Definimos o saldo. Saldo igual saldo inicial. Eu vou começar com mil na minha carteira, ok? Define o número de ações. Nesse caso, o número inicial, que é zero. Eu, então, vou entrar no loop. Então, dentro de cada episódio, eu terei um loop pela lista de preços. Olha quem aparece aqui. Função enumerate. Lembra dela? Tenho certeza que sim, porque eu já ensinei para você no início deste curso. Então, a função enumerate vai retornar o quê? O índice e o valor, não é? Pois bem, por que eu estou usando aqui menos um? Porque eu quero tudo de trás para frente. E aí eu vou simplesmente entrar no loop e, dentro desse loop, eu vou definir o estado I. O estado I será o índice a partir do enumerate. Você leu no manual em PDF, não é? Aqui no aprendizado por reforço, nós vamos treinando o nosso agente, que é o robô, através da mudança de estado. E o estado vai mudando, não é? Porque os preços vão mudando na nossa lista de valores. Eu, então, vou escolher a ação usando a política Epsilon Grid. Olha só que legal agora, hein? Vou definir um valor randômico. Isso mesmo. Função random do pacote random no loop. Então, é um valor randômico. Cada vez que executar, é um valor randômico. Esse valor é menor do que o hiperparâmetro Epsilon? Se for menor, eu vou entrar nesse bloco condicional. Aí eu vou usar de novo o randômico. Para quê? Para fazer um choice. Choice é escolher em inglês. Eu vou escolher uma ação. Qual a ação? Comprar, vender ou manter. Ou seja, a escolha será sempre aleatória. Por quê? Porque eu quero que o modelo aprenda com diferentes cenários. Então, eu uso a política Epsilon Grid, vai gerar o valor randômico, vai comparar. É menor? Então, entra, gera uma ação de maneira randômica. Se não, vai entrar no bloco else e, então, vai pegar o maior valor de estado, porque já tem alguma coisa processada. O argmax é para pegar o maior valor. Vai buscar a tabela, na Qtabela, que é a tabela do algoritmo que é learning, e vai buscar o estado. Depois disso, eu, então, vou atualizar o saldo, o número de ações e o lucro. Como eu vou fazer isso? Executando a função. A função executar ação vai retornar exatamente esses três itens, não é? Olha aqui, saldo, número de ações e o lucro. Então, para cada episódio, eu vou passar por todos os valores de preços, e aqui, o meu agente vai aprendendo. Cada decisão aleatória vai levá-lo, de fato, a escolher a melhor próxima ação, que será comprar, vender ou manter. Por último, o que eu faço? Atualizo a tabela Q. Então, veja que eu preciso atualizá-la com estado e ação, simplesmente com os valores obtidos, incluindo o alfa, não é? Que é um dos hiperparâmetros, e o gama, que é outro hiperparâmetro, para que eu possa ter a tabela devidamente atualizada. Isso aqui é o treinamento para esse algoritmo. Vamos executar. Veja que ele inicializa o treinamento. Quando terminar, vai imprimir aqui a mensagem. Veja que leva um tempinho. Pronto. Treinamento concluído. Já temos um agente que aprendeu a operar na bolsa de valores comprando, vendendo ou mantendo ações e tomando as decisões por conta própria. De fato, ele não tomou as decisões totalmente por conta própria, não é? Nós definimos o ambiente. Nós definimos como ele iria tomar as ações, porque é isso, né? O computador precisa ser programado, pelo menos ainda. E assim nós temos agora o agente que aprendeu a operar na bolsa de valores. Vamos, então, executar esse agente e verificar se realmente isso funciona ou não. Muito obrigado e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.